Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discovery. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Bom, meus queridos, episódio 39 pra vocês. 39 episódios nessa série maravilhosa. Tubarão, vamos nessa, tubarão. Bom, seguinte, contra o Inter de Lages hoje, seguinte também, time B novamente. Douglas vai jogar, porque o Thales continua fora da equipe, tá pela seleção. Tranquilo. Vai jogar, quem mais? O Cascado vai ficar no banco. Eu vou colocar o Cascado pra jogar o segundo tempo inteiro, a meta é essa. O Marconino vai jogar agora, o primeiro tempo. Na virada vai entrar o Cascado pra jogar todo o segundo tempo, tá? Pra que contra o Havaí, daqui a... depois do jogo aqui, né? Daqui a uma semana, ele comece com a equipe principal. Entendeu? O Bruno Leite vai ficar no banco e o Marcos Júnior vai pedir passagem, vai ficar... Ah, o Marcos Júnior vai ficar fora do banco também. Enfim, vai ficar assim de momento, tá? O jovem Tuta, zagueiro, veio por experiência. Queria muito trazer ele contratado, mas, né, eu acho que não vai rolar, ele é um zagueiro promissor. A equipe dele tá aceitando empréstimo, porém eu quero contratar, e não só por empréstimo. Depois eu vejo isso aí com relação a ele. O Jardial poderia ficar no banco hoje pra jogar, né, quem sabe? O Vitor também poderia ficar no banco. É, eu vou botar os dois no banco hoje. Atuar juntos contra o Inter de Lages, se o jogo estiver bom, por que não, né? É, vai ser legal ver isso. Vai ser bem legal ver isso rolando hoje aí. Vamos fazer o teste. Tá aqui no banco, eu vou deixar o Iago Oliveira. Porque o Denissum tá fora de forma, o Vitor também tá fora de forma, mas o Vitor... Caso não possa ser o Vitor, eu coloco aí o Iago Oliveira mesmo. Fechou? É isso aí. Até agora, o Johnny Cano não aceitou a proposta. Tô esperando que ele aceite logo pra poder ver os atributos dele de maneira mais detalhada. Parece ser realmente um bom atacante. Não tem mais propostas, além da nossa, acredito eu. Deixa eu ver aqui. É, tem interesses, mas propostas nenhuma. Ó, tem interesses aqui de times do México, Espanha, na Colômbia, Portugal. Da Eslováquia também, mas nenhum do Brasil. Enfim, só o nosso mesmo, que só a gente ofereceu o contrato pra ele. Espero que ele aceite logo, né? Porque vai ser bom pro nosso ataque, com certeza. Aí, eu não vi como é que tá o... Deixa eu ver o nosso aqui rapidinho. Aqui, ó. O Havaí perdeu pro Joinville. Teve um jogador expulso logo depois de tomar o gol, né? Não conseguiu reagir. Belezinha. Morbeck vai voltando pra jogar. Douglas de Falso 9. Cristiano também jogando por ali. Patrick. Davi, Aloysio. A minha preocupação maior, cara, pro time é na zaga. Tchau, Carvalho, ele é bom, ó. O zagueiro é maravilhoso, mas eu tô sentindo que ele tá perdendo qualidade pra ser aí um... Né? Um zagueiro principal, né? Pra Série B. Ele é bom, mas tá caindo. A qualidade tá batendo, entendeu? Bom pra Série B. Eu coloco pra Série B jogadores bons pra gente poder disputar acima de três estrelas, né? Três estrelas e meia já é legal. Quatro estrelas já é tido como um bom craque pra Série B. No caso, olhando pelo meu gráfico aqui no plantel, né? No time. Então, o time principal, cara, é muito forte. Bruno Leite vai ficar no banco, tem três estrelas, mas aí eu trouxe quem? Gustavo Cascardo, né? Que é um monstro. Três estrelas e meia, quatro estrelas como potencial. Cássio, três estrelas e meia, entendeu? O Ushua tem três estrelas ali e pode ser que melhore no futuro. Mas o Aloysio, pra mim, vive uma melhor fase do que o Ushua. Apesar de, claro, né? O Ushua ter aí um trabalho de marcação, desarme, passe um pouco superior, também psicológico e físico, do que o Aloysio. A gente tem também aqui o Gustavo Hermel, que é bom. O Eric Salles, Tiago Oliveira, monstro. O Thales Magno, que segue evoluindo. Olha só o Thales, pela seleção. Olha como é que ele tá evoluindo, galera. Pela seleção brasileira, sub-20. Ganhando técnica, finta, primeiro toque, passe, remate de longe, trabalho de equipe, visão de jogo, o jogo dele sem bola. A imprevisibilidade, liderança, aceleração. O cara tá virando um monstro na seleção sub-20. Um monstro pra nossa equipe também. Eu quero que ele trabalhe, sim, como o Falso 9 no nosso time. Porque ele parece que vai ser melhor como o Falso 9 pra nossa equipe. Entendeu? Vambora aí, vai. Palestra. Calma, vou falar da boa fase. Assertivo, tenho fé. Sempre motivando, incentivando. Tá dando certo. Tô triste pela derrota na Supercopa, é claro. Mas faz parte do jogo, não dá pra reclamar de tudo. Porque o time foi guerreiro, lutou. Mas levou o gol. O Luan tava numa noite inspirada. Não deu pra fazer muita coisa, não. Quando o Luan resolve jogar bola, é difícil de parar. Fechou. Vamos lá. Tentar pressionar o Inter de Lagos, né? Tentar vencer o Inter de Lagos com uma boa equipe. Pelo menos eu considero. Vamos lá. Gerson. Aloysio. Gerson. Patrick. Domina tranquilo. Aloysio. Juntou aqui o Cristiano. Marco Júnior aqui pra perder espaço com o time, provavelmente. Conta na área por baixo. Marcos Júnior. E agora? Quem que vai perder espaço, hein? Que bola do Marcos Júnior pro Gabriel Mabé que empurrar pro gol. Agora que vem, galera. Vai ser uma disputa de quem vai ser titular ou não entre esses três laterais direitos. Mas no papel, claro, que o Cascado é melhor do que todos eles. E agora? Marcos Júnior botou bem. Patrick. Aloysio. Davi. E bola pro Morbeck. Bateu o Davi, goleiro. Pegou. Cara, o Davi vai ter que fazer a bola rolar já. Não é um menino, né? É o ataque que realmente não consegue jogar a bola. Acho que eles não entenderam ainda como é que é ser um falso 9. Espero que entendam logo. Que tá bem complicado. Os atacantes não fazem gols. Nem que pode nem ser isso. Porque quando o Thalys estava na equipe ano passado, também teve esse jejum de gols ali. Jogando de falso 9, ponta de lança. Enfim, não tava funcionando já desde aquele período. Então pode ser algo normal. Muitas faltas feitas, hein? Tem que dar uma... Não se deixem adormecer. Boa. Vou estar descontente ali. Meu auxiliar às vezes dá boas palestras. Davi na cobrança. Tem bola pro gol, Davi. De Davi pra Davi. Tentou bem. Tentou legal. Bola longa. Vai ter lance. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o lance, Luan Poli. É um bom goleiro, o Luan. Veio pra ser banco do Elias. Ah, eu disse que eu ia colocar o cascardo, né? Esqueci. Porque o Marcos já está jogando tão bem que eu nem cogitei. Mas eu vou trocar. Eu falei que eu ia trocar. Nem que seja só agora, mas eu vou trocar. Vamos ver aqui a marcação. Já que estão mexendo em tudo, né? O time não está bem, não. Sai Douglas. Vem, Edson vindo pro jogo. Jardiel vai fazer sua estreia no lugar do Patrick. Jardiel, garoto. Davi vai ficar até o final. Só por opção mesmo. Eles usam muito a movimentação dentro do jogo. Trocam de posições. Os jogadores trocam de posições e se movimentam muito. Pode complicar a nossa equipe. Mas até que está legal, vai. Temos muito mais fôlego que eles. Trocaram mais uma peça e mais um posicionamento. Cara, o time inteiro roda, hein? Complicado isso aí. Vou, sei lá, pedir mais garra pro time. Boa. Não é Jardiel, cara. É Jardel. Eu sempre chamo ele de Jardiel. Estou ficando louco. É Jardel o nome dele. Davi. Escanteio. Promissor. Nas mãos do goleiro também. Pode apitar, Juizão. Boa vitória. Meio mordo, mas foi legal. O time está jogando muito bem. O dia está melhor? Podia. Mas eles estão jogando bem. Continua essa saga aí. Palestra. Calma. Bom trabalho. Só um ataque que está horrível. Depois que o meu centroavante entender em como é trabalhar como falso 9, vai melhorar. Agora, essa semana, eu vou trabalhar a semana toda. Trabalho ofensivo. Para ver se já conseguem captar o que eu quero com relação a eles serem falso 9. Tuares. Bruno Leite fica no banco. Rascado vai para o campo. Só por opção. Vai jogar de novo, claro. Edson Jr. No banco fica o Douglas. Eu colocaria o Morbeck para jogar, cara. No ataque. Mas vou continuar assistindo no Edson. O Edson tem um bom top de bola também. Não é tão fraco assim, não. Pode ser sim um bom falso 9. Pedir informações sobre o Tuta. Se não pedirem tanto dinheiro quanto pediram antes, talvez ele venha assim. Aqui, eu vou trabalhar isso aqui. Vou elogiar o Iago. Eu tenho treinado bem. Que bom. Tô de bola. Valendário. Treino ofensivo. Ataque temporizado, concretização, criação. Vamos ver se melhora aí para pegar o Havaí. O ataque tem que voltar a fazer gols. Eu vou salvar. Já volto aí. Vamos embora. Pois bem, voltamos depois de uma semana de muito trabalho no jogo. Fora de casa contra o Havaí. E finalmente o centroavante veio. O tal do Johnny Cano. Não é canho. É cano. Ele não tem um acento circunflexo. Um acento circunflexozinho em cima do N. E galera. Monstro. Olha para esse cara. Eu acho incrível como que no jogo os centroavantes colombianos tem um lado ali de posicionamento que é muito diferente. Ele tem grandes habilidades ali para número 10, avançar o trabalhador, avançar o completo inclusive. Ele é um bom jogador, mas eu vou utilizá-lo, claro, como falso 9. Que eu havia dito que eu ia trabalhar o time assim, né? Para vocês. Eu falei para vocês que eu ia fazer isso. Continuar dando chances para o Gustavo Hermel. Por enquanto. Tranquilo. O Tales, como vocês já sabem, né? Segue na seleção e tal. O Gustavo Cascardo vai jogar hoje. O Jardel, de novo. Olha o Jardel ali trabalhando bem. Vamos elogiar ele, claro. Então é o seguinte. Esse aqui pode ser o nosso imititular, galera. Porque o Johnny Cano, ele está aprendendo a nossa língua, né? A língua portuguesa. Ele só fala realmente espanhol e tal. Vocês podem ver aqui a informação. Ele só fala que é espanhol fluente. O que pode ter, claro, um impacto direto em como ele vai se comportar ou compreender o que a gente pede para ele em campo. Então isso tem muita influência também no jogo, tá? Mas eu acho que ele pode se dar bem no futuro próximo no nosso time. Se ele não for o titular, que é pouco provável, o Tales Magno é o nosso principal centroavante. O Tales aqui, ó. Como é que o garoto está evoluindo ainda? Olha para isso aqui. Monstro, né? O Tales é tido realmente como o nosso principal centroavante. Então o nosso imititular seria esse daqui que está em campo hoje mais o Tales Magno. Pegou? Seria mais ou menos esse aqui realmente o time principal. O Cano vai ser reserva direto do Tales Magno. Bora para a partida então. O Cano vai estrear hoje. Está fora de forma. Vocês podem ver ali. Mas pode ser que melhore com o tempo. Ele já fez uma partida pelo time reserva. Já deu para sentir o gostinho que é jogar com a nossa tática. Ele vai sair mais da área porque vai jogar de falso 9. Vamos lá. Vai previsão. Somos os favoritos. Não muito, mas somos. Temos um jogo... Temos dois jogos a menos que o Chris Chilme. Temos o mesmo número de pontos. Um a menos que o... Que a Chapecoense. Temos o mesmo número de pontos. Ou seja, nós somos mais líderes do que nunca. Mesmo com um, dois jogos a menos. Entendeu? Se a gente vencer os dois jogos, claro, assumimos a ponta com uma boa margem. O time realmente sem entrosamento nenhum ainda. Vai demorar até pegar o jeito. O Johnny Cano está melhorando aos pouquinhos. O Gustavo Cascaro está cada vez mais se habituado com a nossa pedida tática. O Shoa também está quase completo. Liberdade criativa dele. Está legal aqui, galera. O Iago Sampaio também está melhorando bastante. O time está pegando aos pouquinhos o que eu quero taticamente. Finalmente, com o meu elenco inteiro completo com relação a foto de jogadores, né? O que é bem legal, eu diria. E completo no sentido de que agora nós temos dois laterais bons níveis, né? De Série B. Claro, o Iago não é tão maravilhoso assim. Não é tão superior ao que era aí o Antônio Carlos. Mas é um bom lateral. Então a gente já está se reforçando legal até, eu diria. Não gastando muito dinheiro. O que evita problemas de orçamento. E garantindo também um bom trabalho com relação a contratações para a equipe. Porque são jogadores que conseguem trabalhar legal. Tem uma habilidade bem completa. Isso é bem diferente. Curto muito isso. Vambora. Tática que eu não gosto de jogar contra. Vavaí... Brincadeira, viu? O estádio não está cheio do Vavaí. Melhor para a gente. Palestra. Calmo, assertivo. Calmo porque o time está começando agora, né? Pode ser esse aqui. Assertivo. Eu tenho fé. Vamos fazer o meio campo primeiro. Meio campo assertivo. Eu tenho fé. Todo mundo reagiu bem. E o Cano. Também reagiu bem. Vamos chamar ele de Johnny, né? Melhor. Marcação. Ponto importante. O Romulo sozinho lá na frente. Vamos lá. Jogo importantíssimo hoje. Jogo de preto. Como o Cano vai jogar hoje? Como o Johnny vai jogar? Nosso trabalho físico é bem melhor do que o deles. Dá para ver isso no campo. João Paulo vê o cartão amarelo já. Tiago Oliveira. Tiago Carvalho para fora. Amarelo para o Eurico. Furar essa defesa do Havaí não é fácil, não. Pelo fôlego nosso ser melhor, eu espero que no segundo tempo a gente consiga ultrapassar. Mas não é brincadeira, não. O Havaí tem uma boa defesa, sim. É uma boa equipe, o Havaí. Seymour. E o Eurico. Bola bem. Bom corte, mas a bola é deles ainda. GG. Perigosíssimo. GG. Carrega. Abriu bem para o João Paulo. Bola bem perigosíssima. Tiago Carvalho cortou. Kaká não deu. Olha o lance. GG. Para fora. O time não pode brincar assim, não. Vamos embora. Cadê aquela vontade? Léo. Nis. Zagueirão. É, o Cânion não está muito legal não, hein. Boa, Iago Sampaio. Iago Oliveira. Eric Salles. Iago Oliveira. Kaká. Iago Oliveira. Kaká. Cascardo. Carregou bem o Cascardo. Tocou para o Hermel. Para o Iago Oliveira. Deu no gol. Para fora. Eu vou tirar do nosso falso 9. Essa opção aqui. Jogar pelos flancos. Será que é uma boa? Estou achando ele meio paradão. Sei lá. Está um pouco esquisito. Acho que não combina muito com ele, não. O falso 9. Vamos ver como é que vai render agora. Tervalo de jogo. Nada acontece. Porém, mais posse de bola. Bora, time. Pelo amor de Deus. O que falta para vocês? O Johnny está um pouco nervoso. Ele não está habituado, né? Para a nossa língua. Esse estilo de jogo chegou tem pouco tempo. Mas já treinou. Tem que pôr em prática o que ele trabalhou. Eu vou tirar a pressão dele. Vamos lá. Lança para a gente. Cascardo. Tiago Carvalho. Hermel. Iago Oliveira. Hermel. Cacá. Iago Oliveira. A jogada deu mal, mas tudo bem. Iago conseguiu recuperar. Cássio. Iago Sampaio. Iago Oliveira. Eric Salles. Tem a bola. Gosta de correr com ela. Corre o Eric Salles. Iago Sampaio. Bola na área. Olha o lance do Hermel. Vamos! É isso, garoto. Vambora. Boa bola do Iago Sampaio. Gostei demais do lance. Trocaram os jogadores. Entrou o Henrique Almeida. Perigosíssimo centroavante. Trocaram ali o meio campo, mas eu não vou mexer nisso aqui, não. Acho que eles vão ficar sempre se mexendo. Como a Amaral não é tão boa no ataque, não faz sentido trocar agora. Saiu o Léo, tomou uma pancada, parece. O Nis vai jogar aberto agora. Ele é zagueiro. Estão improvisando legal aí. Faz um elogiozinho. Parece nervoso. Eu não estou jogando tão bem, não. Realmente o time não está tão bem com o Falso 9. Eu estou preocupado com isso. Em Edson para o ataque, o Johnny não estreou legal. Não foi bem. O Salles vai sair. Vem aí o Gabriel Morbeck. Hoje realmente não foi um grande dia. Vem Davi no lugar do Iago Oliveira. De novo, o ataque não encaixou. E eu trabalhei lances ofensivos, hein. Não teve encaixe no ataque. Se não fosse o cruzamento para o gol do... O cruzamento do Iago Sampaio para o gol do Hermel. A defesa foi bem. A defesa foi bem. O ataque aqui não foi. Lorenzo. Tem jogo ainda. Não pode errar, não. Boa, Hermel. Não deu em nada. Olha aí. Boa, Cascardo. Elias, Cássio. Toca a bola logo. Para que fazer isso? Morbeck. Davi. Kaká. Davi. Tira a bola daí, velho. Tira a bola daí, velho. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Tira a bola daí. Bola longa para ninguém. Matar o tempo. Bom, está decidido. Eu vou voltar a trabalhar com ponta de lança. Não vai render. A bola não chega. O jogador não está conseguindo trabalhar. Como falso 9. Não está funcionando. Estamos ganhando com gols de pontas, né? De meio campistas, de zagueiros fazendo gol em bola parada. Mas o ataque não está funcionando sem o ponta de lança. Como funcionava no ano passado. Então, vou voltar a trabalhar com ponta de lança. Bom, está aí. Chape venceu. Figueirense empatou. Crissima venceu. A gente já tinha visto. O Inter de Larges venceu. Ok. A estreia do cânio foi muito abaixo da média. Muito ruim. Só que... Não deu muito certo. Acho que eu vou ter que realmente usar. De forma diferente. Complicou totalmente agora a minha vida aqui. Individual. Podem voltar a trabalhar como ponta de lança. Realmente, já vi que não vai render. O Cascardo segue melhorando. O Johnny também parece que vai... Ele vai começar a melhorar um pouco mais agora. O jogo foi ruim, mas ele vai começar a melhorar. Para pegar o Marcílio Dias, vai ser o time B. Melhorar a parte física aí, né? Vai jogar o Bruno Leite, é claro. O Edson vai jogar também. O Marcílio Dias fica fora. O Marcílio Dias vai deixar espaço para o Cascardo. E no banco vai ficar o Douglas. O Marcílio Dias agora está disponível para jogar pelo time reserva sempre, né? Porque perdeu espaço. Eu só vou... Ah, não. O Johnny vai ficar no banco, perdão. Eu só vou começar a... Eu só vou salvar, né? Essa escalação aqui. Depois que eu... Depois que o Thales chegar para a equipe. Eu já começo a... Organizar, né? Como é que a minha equipe vai jogar, né? Quem vai se titular, quem que não vai ser. Eu começo a arrumar isso aí. Beleza? Ainda mais um jogo. Marcílio Dias vai ser fora de casa. Com o time B, novamente. Edson vai jogar pelo time B. Bruno Leite também vai jogar pelo time B. E aqui, pessoal, é o seguinte. A minha preocupação é que eu voltei a trabalhar, né? Com os atacantes. Sendo ponta de lança. E não Falso 9. Para ver se eles vão render finalmente no ataque, tá? Falso 9, infelizmente, não rendeu. Eu pensei que fosse render. Ah, olha. Avançado recuado. Também não vai render sozinho no ataque. Já fiz testes e não rende. Avançado trabalhador. Não tem característica que batem com esse tipo de atacante. O que resta realmente é utilizar ponta de lança, tá? Com o Dembola da posição. Que assim ele volta mais, né? Se mexe mais no ataque. Servindo como opção para receber uma bola. Enfim, ele vai se mexer mais no ataque. Não é que ele volte mais para ajudar na marcação. Mas ele não vai ter uma posição fixa. Ele vai tentar se mexer para a melhor posição que ele possa servir. Fechou? Daniel Santos no ataque. Talisson, Boquita. Mesma equipe de sempre. Será que eu compro uma outra tática, né? Aquela que eu não suporto jogar contra. Assertivo. Beleza. Quer dizer que eu tenho fé. Também. Eu treinei, galera. Vocês viram ali. Eu não mostrei, tá? Eu... Eu... Mudei. Bota aqui. Marcação do adversário. Daniel Santos. Vai sair mais da área? Talvez. Pronto. Marcação feita. Tranquilinha. Vamos lá. O estádio está bem vazio aí do Marcílio. É a chance para o time B melhorar, né? A pré-disposição física para jogo. Bruno Leite. Bola vem para a área. Tirou de soco. Davi. Abriu o Antônio Carlos. Morbeck. Girou para o chute. Não deu. Davi. Tentou uma bola longa ali. Não, Davi. Assim também não. Eu tenho visão, mas assim também já é demais. Davi na falta. Patrick não deu. O Zucchi pegou. Cristiano. Bota no Zucchi. Cruzamento é bom. Cortou a defesa. Cristiano. Patrick. E o Zucchi? Botou. Zagueirão que tem um bom domínio de bola. Bruno Leite. Dá no meio. Enrolou demais. Nossa, o Fogu de novo é melhor, né? Davi na falta para fora. O Davi não escanteia. A jogada pode ser boa. Opa. Será que empurraram o Gerson? Empurraram ou não, Gerson? Pênalti. Davi, vamos lá. Davi na cobrança. Partiu, bateu a gol. Toma a experiência, conta. Muito bom, Davi. Cara, realmente o time não consegue jogar. É... Chega a dar... Nervoso isso. Davi. Tem bola na área. Por aí, só não passou. Patrick chutou em cima do zagueiro. A marcação é muito bem feita. Pô, foi uma falta ali, hein? Tá brincando. Boa, Aloysio. Muito bom. É uma pena ver que o Davi não aguenta mais uma partida inteira. Daniel Santos. A barreira não subiu! A barreira não subiu! Ah, só pode ser brincadeira. A barreira não subiu, cara! Tô começando a achar que é um problema crônico dos atacantes da minha equipe. Porque ninguém faz gol, ninguém joga direito. A bola não chega neles. Assertivo. Vou ter que ser agressivo aqui. Vambora. Tive que dar uma bronca, mesmo. Davi na falta! Pegou a bola, voltou! Nossa, impedido, Zuki. Davi tá cansado demais. Sai, Davi. Melhor em campo. Vem Iago Oliveira. Morbeck vai pro ataque. Sai, seu jogador. Vem aí o Denison Silva. Vai jogar finalmente hoje, Denison. O ataque não funcionou. Nada funcionou. Iago Oliveira. Vai acabar o jogo. Bola vem. Muito mal. Caramba, que pichotada, hein? O ataque não tá encaixando. Isso é bem preocupante. Porque tá feio o negócio. Bom, agora é o seguinte. Team principal. Cascardo joga. Bruno Leite, banco. Ataque. Johnny Cano. E... É isso. Muito ruim o jogo. De verdade. Bom, vamos seguir aqui pra pegar o Joinville, o último jogo de hoje. Porque depois teremos possivelmente Libertadores, eu acho. Começa em fevereiro. Vamos ter jogos importantes. Então tem que ter isso em mente. Deixa eu ver aqui no calendário. Copa do Brasil começa quando? Ah, só em abril a Copa do Brasil pra gente. Na quinta eliminatória. Então a gente vai ter agora Libertadores. Entendeu? É isso aí. Bora pro jogo. Não venceram. O Joinville nunca venceu a nossa equipe. Seis vitórias pra gente e um empate. O Tales segue pela seleção brasileira sub-20. Porém, está jogando bem. Ajudou a seleção. Está ajudando demais a seleção a ir longe. Uma boa condição física pra jogo ainda. Ele vai ter... É um dos grandes nomes da... Da... Da seleção. Que no sul-americano está na fase final. E... Ah, já foi, né? Uh! Já são os campeões da... Legal. Não falta mais nenhum jogo. Venceram o... 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 O Peru. Quem deu assistência pro gol do Ian foi justamente o Tales Magno. O Brasil já teve... Teve uma linda campanha o Brasil nessa... Nessa competição. Muito legal mesmo. E o Tales retorna... Segunda-feira. Daqui a dois diazinhos aí pra poder trabalhar com a equipe. Vamos nessa. O Edson é um cara bom de bola, né? O vice-capitão, né? Da nossa equipe. Mas não tá jogando bem, não. Não começou o ano bem. Espero que... Os centroavantes voltem a fazer bons jogos. E que o Gianni domine o ataque hoje. Palestra. Ah... Jogo natural. Vamos incentivar. Claro. Geral reagiu bem. Marcação. Ainda bem que hoje vai ser uma tática diferente, né? Ninguém merece estar sempre contra a mesma tática que eu detesto. Joga contra. Fica mais fraco. Beleza. Vambora. Experimentando ali o técnico do Joinville. Estádio tá bem cheio. Tá lotado, na verdade, né? Quase 100% lotado. Queria muito que a direção aumentasse o nosso estádio. Mas até hoje não aceitaram nada com relação a isso. Hermel carrega. Hermel carrega. Segurou. Tocou bem pro Cascardo. Acho que eles vão fazer uma boa dupla. Jogando juntos por ali. Olha o Shoa. Mandou bem. Cascardo. Bola na área não deu. Iago Oliveira. Segurou. Cascardo. Hum... Não foi uma boa jogada. Vamos trabalhar a parte física. Espero que dê resultado. Olha lá vem. Hermel. Tranquilo. Kaká. Hermel de novo. Perna boa. Iago Oliveira. De longe. Spawn. Boa, Fabian. Fabian Volpi. Parente do Thiago Volpi. Será? Iago Oliveira lá na área. Thiago Carvalho. Fabian Volpi. Fica com ela. Eu acho que eles são parentes mesmo. Não sei. Iago Oliveira na falta. Ela vem na área. Não deu. Iago Oliveira. Vai ter que voltar. Prefiro abrir. Johnny. Voltou. Iago Sampaio. O Shoa. Thiago Carvalho. Hermel. Iago Oliveira. Johnny. Pro Kaká. Pra fora. Boa chegada. O Johnny começou a trabalhar um pouquinho mais ali. Gostei. Tem que aparecer mesmo. Fabian. Bola nossa. Eric Salles. Carrega o Eric. Hermel. Quase deu certo. Olha o Johnny. Hermel. Iago Oliveira. Eric Salles. Girou bem o corpo. Eric pegou o Fabian. O jogo é tenso, cara. Iago Oliveira. Bola vem. Thiago Carvalho fez a falta. Vamos jogar com mais cautela? Fala sério, hein? Iago Oliveira. Bola vem perigosa. Não deu pro Cássio. Kaká. É ladrãozinho, Kaká. Boa. Iago Sampaio. Fogo muito tranquilo. Que toque de bola. Melhorou muito. Hermel. Preferiu abrir. Boa. Bola pro Iago Sampaio. Chegou. Bola na área perigosa. Cortou mal. Hermel. Meu Deus, Hermel. Olha o Cascado. Na frente não deu pra cruzar. A bola é... Deles. Desistiram do lance. Pode um negócio desse? Vamos ver. Boa luta pela recuperação. Hermel. De fora. Não deu. Sabe o que eu fico mais chateado? Muitos vão dizer. Leo, troca a tática. Leo, troca o jogador. O Hermel tá mal. Não sei quem tá mal. Mas todo mundo que eu tô colocando pra jogar por ali. Tá jogando mal. Parece um problema realmente crônico da equipe. E aí eu dou uma chamada. Não sei o que eu posso fazer. Porque o time tá realmente perdido no ataque. Não sai um lance de efeito como vinha saindo no ano passado praticamente todos os jogos. E a série B é complicada. Talvez na série B cheguem jogando um pouco melhor. Não sei. Porque tá realmente triste isso aqui. Trocaram a tática, não foi? Trocaram. Vou manter assim. Vamos ver se vai dar resultado. Acho que a da Cláudia eu dificilmente enfrento. Vamos lá. Iago Oliveira. Bola tocada. Olha o chute de longe, rapaz. Boa jogada. Quer saber? Eu vou... Não sei o que eu faço. Vou tirar essa nossa de jogar pelos flancos do Johnny. Ver se vai dar resultado pra ele. Vamos ver como é que vai ser. Bola longa. Boa, Cássio. Iago, boa. Johnny. Na frente pro Eric Salles. Boa jogada até. Meio errada, mas chegou. Salles. Iago Sampaio. Bola na área. Cortou. É nossa. Puxou. Cássio. Boa bola. Cascardo. Hermel. Cascardo. Vem bola na área. Johnny. Bola voltou. Olha o lance. Eric Salles. Bateu. Não deu. Hermel. Vamos. Ah, cara. Cada pichotada, viu? Nossa. São vários lances de sorte. Tá feio ainda o jogo. Não era isso que eu queria ver da minha equipe. O ataque parece perdido. Olha aí. Lance estranho. Parece que o time perdeu realmente a mão. Jogaram tão bem ano passado. Tão bem. Botar o Morbeck no ataque ali hoje. Vamos ver se ele vai render de alguma forma. Iago Oliveira. Bola vem boa. Cássio pra fora. É sempre assim. Isso não é um... Não tem lance ofensivo. Não tem jogada ofensiva. É só isso. Kaká. Ficou na barreira. Olha o perigo agora. Não doem nada não. Sai a Iago Oliveira. Vem o Davi de novo. Opa. Tentar salvar a pátria, né? Jogo muito ruim. Cascado. Morbeck. Hermel. Voltou pro Cássio. O jogo não flui. Davi. Eric Salles. Abriu bem. Iago Sampaio. Bola na área. No lance de gol. Vamos. Tá na fase final já, né? Pelo amor de Deus. Tá telosa agora. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. A gente saiu um lance, né? Ia Cássio. Nossa Senhora. É, né? Brincadeira não, viu? Ataque do João Envire. Pressão total deles. Querem empatar. O Mec cortou bem de cabeça. Hermel. Na pressão. Falta do Hermel. Davi. Bola na área. Pode apitar, Luizão. Marcos Martins. Pode ser o último lance de ataque. Leandro. Vem de bola. Pode apitar. Acabou. De novo, o time não fluiu. Venceu, mas não convenceu. Pode ser um problema de início de temporada. Eu não sei o que é. Mas de novo, não convenceu. Pelo menos a vitória veio. Agora, como para o próximo jogo já terei o Thales Magno, vou organizar aqui a minha equipe. Boa, Luizão. Faz besteira mesmo. Putz, a grila. Estou clicando muito errado. Para você ter uma ideia, nenhum centroavante marcou gol esse ano em partidas valendo. Edson já fez seis jogos. Dois saindo do banco. Nenhum gol, nenhuma assistência. Douglas. Dois jogos como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência. Johnny. Dois jogos como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência. Só falta o Thales. Fazer a estreia dele e também não jogar bem, né? É o que falta. Vamos nessa aí. Eu vou salvar aqui e já volto. E até o próximo episódio, né? Episódio 40. Valeu. E até o próximo episódio. Obrigado.